Eu não sei como te agradecer por ter aceitado. Não precisa, Barry. Tô muito curioso. É, e não é uma competição. Sacou? Tá legal, é uma competição. Mas assim, não é um lance de medir a masculinidade? Se eu ganhar, você sai da equipe. Claro que não. Se eu ganhar, o Bruce disse que você vai ter que pagar pra gente um brunch. Ah, cara, isso é maldade. Isso não se faz, não. Eu me senti ofendido. Tá legal, mas se eu ganhar, eu conto pra todo mundo. Combinado. Pra qual lado? Ah, olha, eu nunca vi o Pacífico. Que é pra lá, obviamente. Porque, olha o sol ali, né? É, e vai andar. Anda, Lotho. Vai logo. Lotho. Para de palhaçada, Luthor, ou eu vou ter que entrar aí. Ah, olha ele aí. Bem-vindo a bordo. Gostaria de tomar uma taça comigo? Eu estava comemorando o retorno de Deus, saindo do chão e subindo aos céus. Ele e seus amiguinhos estranhos estão formando um tipo de liga. Só não me faça perder meu tempo. Não, eu ainda tenho muito para viver. E coisas muito importantes para fazer. Temos que nivelar o terreno, Sr. Wilson. Indo direto ao ponto, não deveríamos ter uma liga só nossa?